Ai mulher, eu tanto te andordei Dos meus defeitos, mas não quiseste saber Ai mulher, eu tanto te avisei E as qualidades insististe só em ver Cega de amor, perdidamente Tu te entregaste de alma e coração aberto Louca de amor, adolescente Nem reparaste que eu não era o homem certo E agora choras, mas é tarde para voltar atrás Porque não quiseste acreditar em mim Nunca te ocultei as minhas coisas e mesmo assim Pensaste que eu era homem para ti Ai mulher, eu tanto te mostrei Meu lado negro, mas tu viste tudo a cores Ai mulher, eu nunca te neguei Que sempre tive mais de mil e um amores Seca de amor, perdidamente Tu te entregaste de alma e coração aberto Louca de amor, adolescente Nem reparaste que eu não era o homem certo E agora choras, mas é tarde para voltar atrás E agora choras, mas é tarde para voltar atrás Porque não quiseste acreditar em mim Nunca te ocultei as minhas coisas e mesmo assim Pensaste que eu era homem para ti E agora choras, mas é tarde para voltar atrás Porque não quiseste acreditar em mim Nunca te ocultei as minhas coisas e mesmo assim Pensaste que eu era homem para ti E agora choras, mas é tarde para voltar atrás Porque não quiseste acreditar em mim Nunca te ocultei as minhas coisas e mesmo assim Pensaste que eu era homem para ti